Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lá de mar E choram na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, desfazadamente Mas não na frente de quem, não tá em ninguém Eu só quero te falar com o meu amor Que eu tô sofrendo com o amor E quer ser amado ao lado dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Eu só quero te falar com o meu amor Que eu tô sofrendo com o amor E quer ser amado ao lado dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Quando eu tô falando com o meu amor Que eu tô sofrendo com o amor E quer ser amado ao lado dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela É o Samy que tá trocada Por as pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Já que sabe tudo Me escondendo lá do mar E choram na presença No chuveiro quente Num filme de romântico Desfraçadamente Mas na frente de quem Não vai em ninguém É o Samy que tá trocada Eu tô sofrendo por amor E quer se amar no lado dela E se ela descobrir Eu tô com ela e ela Se ela descobrir Eu tô com ela e ela É o Samy que tá trocada Eu tô sofrendo por amor E quer se amar no lado dela E se ela descobrir Eu tô com ela e ela E se ela descobrir Eu tô com ela e ela Quando eu tô com ela Eu tô sofrendo por amor E quer se amar no lado dela E se ela descobrir Eu tô com ela e ela E se ela descobrir Eu tô com ela e ela 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 Eu tô com ela e ela